7 e 17 na Paraíba. E ainda na noite de ontem, a polícia fez a apreensão de dois adolescentes com uma arma após assaltarem um taxista na BR-230. Isso mesmo, quem tem detalhes dessa história mais uma vez é ela, a mãe de Francisco, Pauliana Sorretino, na tela, pra minha Paraíba inteira. Vê! Passava das 5 horas da tarde desta segunda-feira no distrito de Odilândia, em Santa Rita, quando dois jovens, sendo um de 16 e outro de 17 anos, estavam se passando por passageiros e solicitaram táxi. O taxista parou, eles entraram no veículo, então, passando pela BR-230, anunciaram o assalto. Testemunhas viram toda a ação criminosa e acionaram a polícia. No momento da abordagem, foi encontrado o motorista, o que estava conduzindo o veículo e estava portando um revólver. Eles disseram de qual bairro que seriam daqui da região metropolitana de João Pessoa? Eles informam que são do bairro de Uzipeis, em João Pessoa. Estavam mesmo se passando por passageiros, fizeram abordagem ao taxista. Qual seria a finalidade? Era o furto do veículo ou iam se passar por passageiros e, posteriormente, estar realizando uma onda de assaltos aí, utilizando o próprio taxista, né, pra dirigir o carro? Foi exatamente isso que ele nos afirmou, que o veículo ia ser utilizado lá em João Pessoa pra prática de assalto. Eu tava no ponto de táxi, chegaram, solicitaram o táxi, eu fui fazer a curta com eles. A partir do momento que eu saí da PB pra entrar pra BR, ele anunciou o assalto, colocou a revólver na minha barriga, aí eu ia saindo do carro, pegaram minha carteira, meu celular, eu saí do carro e eles seguiram o sentido de João Pessoa. Poliana Sorrentino, para o programa Tambaú Agora. Obrigado, obrigado, Poliana, pelas informações. Nós recebemos aí...